Salve salve fazendeiros sejam todos bem vindos a mais um vídeo me chamando da cela do mercadão tá lavado galera eu vou carregar nossa silagem e vamos vender fazer um dinheiro né porque eu vou oferecer lá para vender o gado para o Rafa galera e ela tá ligada não tá fazendo barulho é isso vamos vender essa silagem que mais tem ela vende o gado lá já tem uma ração lá galera eu já passei um maquinário aqui para tirar a vaderinha desse campo mas nos outros eu não vou nem mexer agora eu só quero colher a batata né os próximos planos aí é nós voltar para casa ai de uma de uma ideia galera não na mesma fazenda né então é de começo aí nós só vai estar voltando lá para a cidade e ver o que que já vai estar mexendo precisamos estar com o dinheiro lá olhando que é bem caro ó as derra as coisas né vamos embora carregar o caminhão e ir lá vender eu vou oferecer aí a fazenda aí de porteira fechada com todos os equipamentos e tudo eu não sei quanto vamos ver se vindo tem aí para tem aí para para fazer o o detalhe de tudo que nós temos para ver quanto custa no tudo quanto pode pode ser vendido ali na cidade ali tá vendendo o imagine já está velhinho já né encontrou do seu Zé eu não sei como vamos para lá também vamos vender o gado vamos colher a batata carregar a batata e vender também e já é ouça e a assaneia o pessoal cadera tá na na correria e vai só ficar na reforma dona nele vem dele pegar um caminhão mais novo também você tá doido é só filho demais galera E aí Oi e o quebramolinho que de boa acelera, ele é da gosto, quando a gente se torna lá, ele é traçadão, né? Ele anda na silagem, anda no gado, lá ainda tem bastante ração até buscar ele, então os animais acabam não morrendo, né? É 25km por hora, é bastante, tá vendendo ali naquele, ele já vendeu, esses tempos atrás, o Zé eu acho que não vai estar querendo comprar, tem uma colheita do campo aqui pro Rápido, mas se terminamos, já estamos aí na nossa coureirinha, você tá vindo? Você tá vindo? Você tá vindo aqui, olha lá. Você tá vindo aqui, olha lá. Fazer aqui lá, por aqui. Dá uma manobrinha pra entrar e descarregar, né? Bora, não adianta agora. Já vou quitar o Trattor, vou vender essa carga aqui, ela já vai quitar o lançamento do Trattor. Passar um pouquinho, velho. Já vem aqui no banco, 56km. Vou pegar ou paga? Vou pagar os 56 metros 5. E aí já pagamos aquele, galera. Sobrou um pouquinho de dinheiro. Vamos dobrar aqui agora. É saída. Ai, meu Deus, viu? Vou olhar mais pra perda de lá, né? Senão não consegue sair aqui. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É, claro. Eu vou jogar aqui. É, claro. É, claro. É. É, claro. É, claro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto